Quando a saudade aperta, quando o seu dedo aperta Vai falar pra que me acerta e deixa a minha gala cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a clama, vale o risco Que é o ameão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências